Olá, sou o Chef Salvadori, eu sou um especialista em culinária mediterrânea há 30 anos e estou aqui para ensinar vocês, pessoas comuns, a saírem do absoluto zero até Chef Completo e até 12 semanas. E na live de hoje, eu irei mostrar para vocês que a idade nunca mais vai ser um problema para iniciar na gastronomia. Por que isso não é um problema? Você pode muito bem ser um personal chef, mesmo achando que já passou da idade para entrar, obviamente, no novo desafio de vida profissional ou porque, muitas vezes, você mora no exterior. Então, você nunca precisará frequentar um curso presencial para você acessar ao mundo de gastronomia. E sabe por quê? É muito simples. Porque, simplesmente, hoje em dia existem cursos online que fazem você vencer qualquer desafio profissional com muito mais rapidez. Se você quer entrar num nicho de culinária mediterrânea ou de culinária árabe ou de culinária japonesa, o que for que seja, existem cursos extremamente, extremamente valiosos, cursos classe A, que realmente, realmente, fazem com que você possa, automaticamente, só com o seu conhecimento e com o conhecimento dos professores, como é a teologia de passo a passo, você pegar e se transformar realmente num ótimo, ótimo personal chef. Aí tem gente que acha que isso é impossível. Eu tenho 30 anos de experiência de cozinha. Sou extremamente bem conhecido no meu mercado. Eu sei bem o que eu falo, eu sou bem o que eu digo, eu sou bem o que eu ensino. Dei aula por muitos anos, muitos anos. Eu dei palestra por muitos anos, dei consultoria por muitos anos em escolas e faculdades. Então, realmente, sei como é que funciona a metodologia para poder, realmente, ensinar uma pessoa comum a se transformar num personal chef. Realmente, isso é importantíssimo. Porque existe técnica, existe metodologia, existe passo a passo. Então, simplesmente, qualquer um hoje com qualquer idade pode fazer tranquilamente o que quiser, sem ter o menor problema. Antigamente, o que é que acontece? O cara chega com 60 anos, 55 anos, vai para a faculdade, o cara já não tem. Ele fica intimidado, ele fica envergonhado, ele fica sem graça. Então, ele não se sente à vontade para poder se inscrever num curso presencial, ficar anos frequentando esse curso presencial. Mas o cara quer dar uma evoluída na vida dele, o cara, de repente, se aposentou. Hoje o cara está afim de fazer uma coisa nova. E, principalmente, o cara está afim de aprender a cozinhar. Então, o que é que acontece? Hoje em dia, existe justamente essa nova tecnologia que realmente ajuda vocês a se interar no assunto total e completamente. Por que é isso? Porque, hoje em dia, a internet te dá essa grande vantagem. A internet é uma vantagem fantástica. Eu, há 30 anos atrás, tive que ir até Paris para estudar. Tive que me informar há dois anos e meio, três anos, que era lá na Cordon Bleu. Aí, depois, tive que voltar para Milão para fazer o Instituto Técnico de Gastronomia. Ou seja, eu viajei cinco anos da minha vida gastando um dinerão, trabalhando, estudando, fazendo e acontecendo. Hoje em dia, as pessoas são muito mais dinâmicas. Mas, o dinamismo faz o quê? Faz com que a pessoa que era realmente, em um piscar de olho, começar a trabalhar. Ninguém está mais afim de ficar três anos na teoria. Porque, ah, tudo bem, tenho 20 anos. Eu tenho 80 anos de vida para frente, 70 anos de vida para frente. Está muito bom, obrigado. E o cara que tem 40 anos que está desempregado? Que perdeu o emprego porque o dono do restaurante foi andando embora? Ou o cara que perdeu o emprego porque, simplesmente, o restaurante faliu? Ou o cara que perdeu o emprego porque a indústria onde o cara estava trabalhando mandou ele embora porque diminuiu a quantidade de funcionários. Esse cara quer trabalhar na hora. Então, o que ele faz? Ele, hoje, tem essa grande possibilidade. Imensa. Imensa possibilidade. De ele poder materializar uma coisa que, antigamente, era uma coisa impossível de se fazer, fazendo um curso. Foi coitado num curso completo. Completo. De verdade. Nós estamos falando de cursinho ridículo de 15 receitas, 18 receitas, onde o cara te diz assim, não, você aprende isso, isso, aquilo, outro, e você vai virar um personagem chefe. Aí, depois, você não sabe como tratar uma carne, tratar um peixe, tratar um crustáceo. Você não sabe como higienizar. Você não sabe como armazenar. Não sabe como congelar. Não sabe como descongelar. Não tem a menor noção de nada. De nada. Porque, obviamente, você comprou um curso onde você não pesquisou quem é o chefe que lhe está dando aula. Qual é o tamanho da experiência que o cara tem para lhe dar aula. Qual é o tamanho do conhecimento e a bagagem de experiência que o cara tem a nível de restaurante. Aí, pega um cara, que nem eu, por exemplo. 30 anos de restaurante. 20 de restaurante, um menor, bem sucedido que o outro. Então, eu devo ter alguma bagagem, realmente. E conheço inúmeros profissionais que dão cursos sensacionais. Realmente, todos profissionais. Então, realmente, hoje. Não tem limite de idade. Não tem fronteira. Hoje, o cara pode... Eu tenho uma aluna que mora na Itália. Tenho outra aluna que mora nos Estados Unidos. Tenho outra aluna que mora na Argentina. Eu tenho alunos espalhados pelo Brasil inteiro. Fuso horários diferentes. Coisa desse tipo. Não tem problema. A pessoa faz o quê? Ela pega, tem o Wi-Fi, acessa com o computador dela, com o telefone dela, com o que for que seja, acessa um curso online. Curso online de verdade. É um curso online que tem módulos, módulos e módulos e módulos. É um curso que dura três meses. Não se fala de 15 dias. Você vai fazer um curso de 16 aulas. Isso não é curso. Isso é você comprar 16 receitas e usar elas. E pronto, acabou a sua história. Então, você precisa entender. Você que pensa que tem idade e não pode mais aprender a cozinhar. Que está totalmente enganado. Eu mesmo, se eu hoje, com 54 anos, eu não teria o menor saco. Ali, a Débora está aí direto em Portugal e ela vai virar minha aluna. Eu com 55 anos não iria, com 54 anos, não iria para a faculdade novamente. Já fiz duas. Eu vou querer de novo sentar e perder. Perder não, porque ninguém perde estudando. Vai ficar cinco anos, três anos, dois anos estudando para depois sair e... Cadê o conhecimento? Cadê a técnica? Cadê a prática? Cadê as receitas para trabalhar? Cadê isso, cadê aquilo? Não, aí depois vai para onde? Vai para um restaurante trabalhar por 1.200 reais por mês? Porque é isso que acontece na vida das pessoas que trabalham hoje. O Brasil não tem uma estrutura para deixar um cozinheiro bem de vida. Não tem uma estrutura para deixar um auxiliar de cozinha bem estruturada na vida. Não tem, não. Não tem. Com todos os impostos que se pagam, com todas as broncas que temos que enfrentar. Imagine uma pandemia dessa que, doce ilusão, quem pensa que ela terminou? Ela vai continuar, 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 continuar. E aí, o que é que faz? Aí a gente tem que pensar realmente como é desenvolver as coisas. Então, pense bem. Aí está o cara que mora no exterior. Ele pode fazer tranquilamente o curso. Sabe por quê? Porque o curso, você aprende ele. E não tem essa de concorrência estrangeira, não sei o quê. Porque se você aprende uma culinária mediterrânea bem feita, você nunca na vida vai se empacar em qualquer lugar. Eu viajei o mundo inteiro cozinhando e me sustentando. Quando era bem mais novo, eu pegava. Eu tinha uns negócios que eram estacionais. O que eu fazia? Eu pegava, na Páscoa, se fechava o negócio, porque eu morava em Santa Catarina, meu negócio fechava e reabria 7 de setembro. Primeiro feriado, início de temporada. E eu da Páscoa, até 7 de setembro, eu pegava um avião sumiu do planeta. Ia para o Extremo Oriente e começava a me virar. Passava um mês e meio viajando, um mês e meio trabalhando. Trabalhando, aprendendo, aprendendo técnicas, aprendendo técnicas de corte, aprendendo técnicas de manipulação, aprendendo que tipo de custaça existe no mundo. Ou seja, aprendizado nunca é demais. Agora a gente tem uma vantagem absurda. Porque nós temos esse aprendizado na internet. Tem caras que nem eu, tem cara que nem a gente. Essa categoria de chefes de cozinha que está há 30 anos no mercado, que faz isso acontecer de verdade. E faz isso acontecer. Porque hoje em dia, tem gente, ah, o cara que tem 20 anos, tem um mito, ah, eu quero um dia ser o chefe de cozinha, quero ter ou não sei o que, ou não sei o que. Mas esse mito, tem muita gente que já cansou de mito. Tem gente que cansou mesmo dessa coisa. Por quê? Porque o cara quer trabalhar. E eu lhe digo uma coisa, eu tenho alunos que estão cursando há um mês e meio, porque estão agendados com jantares, agendados com almoços, fizeram almoço de dia dos namorados, fizeram almoço de não sei o que, fizeram não sei o que mais, fizeram jantar. Por quê? Porque a gente que já tem conhecimento, ou gente que tinha um restaurante, ou trabalhava em restaurante, ou tem um vasto conhecimento de amizades, ele consegue, consegue, simplesmente fazer um trabalho muito bom e divulgar o que é que ele faz. E aí, se ele usa as redes sociais, aquilo é uma vitrine fantástica. Fantástica. E simplesmente é assim que funcionam as coisas. Então, tem um ridículo que me chamou no início de charlatão, que deve ser um cara que mal sabe como se cozinha, mal sabe como se faz procedimento, mal sabe como se usa as técnicas, que o que é que acontece? Ele está ali, que sabe que ele está totalmente errado no que fala. Porque a gente sabe o que significa ensinar. Total e completo. ensino há anos, anos, anos e anos. Eu criei inúmeros cozinheiros que hoje são chefes de cozinha espalhados em vários restaurantes do Brasil. Então, eu quero criar, e estou criando há um bom tempo, inúmeros chefes de cozinha que vão trabalhar como personal chef num nicho extremamente bem identificado. Então, você tem que pensar o seguinte. Você, primeiro, não precisa frequentar um curso no país onde você reside para poder se transformar em um chefe completo. Tem muito estrangeiro que está, que tem muito brasileiro residente no exterior, que justamente faz o quê? Ele está querendo entrar nesse ramo. Porque no exterior, na Europa, é um mercado que está nascendo tanto quanto está nascendo aqui no Brasil. Então, o cara precisa ter um leque de conhecimento grande e num prazo muito curto. Então, se o cara consegue se sujeitar a aprender as técnicas teóricas passo a passo, que são horas de técnicas teóricas passo a passo, para depois entrar nas técnicas práticas passo a passo, com certeza vai ter a maior possibilidade de ter sucesso no trabalho dele. Eu vou lhe dizer uma coisa. É a mesma coisa para uma pessoa que acha que não tem idade para isso. Cara, então eu vou lhe dizer uma coisa. Você tem um professor particular aí na sua tela. Eu sou, sou professor particular. O fulano, sou professor particular. O Beltrano, sou professor particular. Porque se você vai atrás de um curso, você investiga, procura, descobre, enxerga, vê que realmente esse cara é foda. O cara é bom. O curso é maravilhoso. Aí começa a haver depoimento. Aí você começa a se interessar com as pessoas que fazem o curso. Aí você começa a entrar em contato pessoal. Eu quero falar com fulano de tal. Quero falar com fulano de tal. Me diga umas coisas. Como é que é esse tal de curso? Ah, porra. O cara vai me dizer uma coisa. Olha como é que eu cozinhava como eu cozinho hoje. Precisa falar mais nada. Aí que não precisa dizer mais nada. Porque a verdade aparece visualmente. Essa coisa de blá, 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 não cola para nada. Então a gente tem que começar a pensar como fazer as coisas acontecerem. Então assim, ó. As coisas que hoje em dia acontecem, acontecem muito rapidamente. As pessoas querem que as coisas aconteçam assim de imediato. Antigamente nós tínhamos o Orkut. Aí depois tínhamos o Facebook. Agora nós temos o Instagram. O Facebook ainda existe, porque o Facebook foi um império, virou um império. Mas ele já está um império morrendo. Porque a gente precisa cada vez mais algo assim. Tchá, tchá, tchá. Imediato. Então a gente quer aprender a cozinhar na hora. A gente tem que pensar o seguinte. Porra, eu quero cozinhar. Eu quero aprender. Eu não estou afim de teoria. E mais teoria. E mais teoria. E história da teoria. E história da teoria. E teoria das teorias das teorias. Eu quero é prática. Eu quero saber realmente o que é o bom da coisa. E aí eu vou lhe dizer uma coisa. De coisas boas, existe um bocado. Existe um bocado. Realmente existe um bocado. Então o que acontece? Vocês têm que pensar o seguinte. Tudo tem o seu time. Tudo tem o seu time. Quando você frequenta um curso online, você tem que pensar o seguinte. Pronto. Estou fazendo um curso. Pode ser 70 anos, 40 anos, 50 anos, 30 anos, 20 anos, 18 anos. Você está fazendo um curso. Um curso que, inclusive, eu certifico. Certifico pelo MEC. Eu não estou falando besteira. Ah, tá, não sei o que. Não. Quem frequenta o curso leva uma certificação de verdade. Conforme o MEC exige. Então o que é que eu faço? Eu ensino para qualquer pessoa que nem se estuda na escola. Quando você vai para uma faculdade, você estuda e tem provas. Os meus alunos, eles praticam e tem prova. Primeiro eles têm todos os módulos teóricos. E vou lhe dizer uma coisa. Se eles não seguirem os módulos teóricos, na hora de chegar a coisa prática, vai fazer nada. Vai pegar um pedaço de atum e vai olhar para ele e dizer assim, lindo, é laranja. Eu faço o que com isso? Ou ele vai pegar um pedaço de carne e vai dizer, lindo, que carne? Essa é filé. E vou fazer o que com isso? Vou limpar como? Ou pega uma verdura, uma fruta, que for que você vai dar, lindo, que negócio lindo, colorido, bonito. Dá para tirar foto agora para usar, faço a menor ideia do que eu vou fazer com esse trambolho. Então você tem que entender como higienizar, você tem que entender como tratar, você tem que entender como fazer a coisa acontecer, você tem que saber como armazenar. Galera, se você não sabe armazenar, você não vai fazer nada com aquilo. Aí pronto, aí o cara não sabe nada, pega uma abobrinha e congela. Eita, vê a cagada que o cara fez. O cara pegou uma abobrinha e decidiu jogar no lixo. Por quê? Porque ele não segue a aula teórica, então ele não sabe que vegetal, cru, não se congela. Aí tem gente que corta um bocado de cebola, um bocado de cebola, papaiatola dentro de um pote e bota na geladeira. Aí ele acha que fez negócio da China. O cara diz assim, pronto, agora pelos próximos cinco dias, o meu delivery está abastecido com meio quilo de cebola picada. Aí o segundo dia, a porcaria da cebola virou oxidada, agou, soltou o líquido, virou transparente, virou uma porcaria, joga tudo fora. Vai-se embora ali. Dinheiro para o lixo, dinheiro para o lixo, dinheiro para o lixo. Então o que acontece? Eu ensino técnica que você pega um molho de coentro, um molho de salsinha, um molho de cebolinha, você armazena ele, daqui a sete dias você está com o mesmo produto, impecável, perfeito, lindo, maravilhoso. Porque é assim que funciona. E aí o que acontece? Principalmente, qual é a grande vantagem hoje de se ter um curso online? Você não sai de casa. Aí pensa, você tem 50 anos, aí claro, eu tenho 54, eu tenho uma vitalidade que Deus me perdoe, eu não consigo nem dormir de tanta vitalidade que tem. Mas tem gente que assim, já trabalhou um bocado, já está meio de saco cheio, então eu quero dizer assim, eu quero dar uma revirada na minha vida. Agora eu quero dizer assim, pô, eu vou fazer o quê? Vou eu sair de casa para frequentar, para a faculdade? Vou, nada, é, nada, vou cair fora, não vou nem entrar numa roubada dessa, mas nem de graça. Aí o cara faz o quê? Desiste. Mas hoje existem coisas tão atrativas, tão atrativas, que você não faz nem ideia. Nem ideia. Aí é uma guerra hoje, existem esses cursos fantásticos, aí depois existem cursos ridículos, existe curso meia boca, existe curso que não funciona, existe curso que o cara sai dali, o cara não sabe nem o que é uma cebola branca, uma cebola roxa. Eu vou lhe dizer que tem cursos universitários, que também o cara não faz a menor ideia. Me chega um dia um cara num restaurante, ou não, já me chegaram mais de 70, nos meus restaurantes, dentro assim, ah, eu saí do curso tal, eu sou chefe, eu digo, é mesmo. Então faz o seguinte, pega aí essa carne, vai limpa, pronto, eu peguei a carne e transformei em caldo de carne. Aí eu dei um peixe para o cara, em vez que o cara filetava o peixe, me transformou o peixe em caldo de peixe. Porque, em vez que, já que não dá para jogar fora nada, eu pelo menos tentei aproveitar a monstruosidade que o cara tinha criado. Aí o cara digo assim, pega lá uma cebola para o molho, aí o cara não sabe que para fazer um molho de tomate a cebola roxa é mais indicada do que a cebola branca. Aí o cara me vem com um pote de cebola branca. Aí começa a fazer um risoto, me alcança a cebola para o risoto, aí o cara vem com a cebola roxa. Porque o cara não entende que quando faz um risoto a cebola tem que semi-desaparecer, então você não pode enxergar ela. Aí você vai usar um negócio de roxo e num risoto com açafrão, pense que delícia. A porcaria que vira. Ou seja, desconhecimento da base das coisas. E eu vou lhe dizer, esses cursos classe A lhe ensinam não só a reconhecer a cebola, como saber como limpar o alho, tratar, armazenar, cortar. Lhe ensinam como segurar uma faca. Esses cursos bons lhe ensinam como afiar a faca. Lhe dizem qual é a pedra boa para você comprar, para afiar a faca. Lhe ensinam como higienizar uma tábua. Ninguém sabe como se higieniza uma tábua nesse país, cara. Parece uma vergonha. Então ninguém sabe nem como fazer manutençando os próprios instrumentos. Então precisa renovar. E assim, com agilidade. A gente precisa de agilidade. Essa coisa de ficar lá em 30 alunos olhando ali para uma panela. E o cara não sabe nem como se mexe naquela panela, mas o cara está olhando, um cara mexendo com a panela e dizendo, é assim que se faz. Rapaz, você está em casa com a sua tela, pode ser uma tela gigante, média, pequena de telefone, mas você está com aquela tela, você tem assim, aula passo a passo. Com a câmera de cima, de lado, do outro lado, de trás, de frente. E nem. É tanta câmera que chega a virar assim, parece um cinema. E isso é importantíssimo. É importantíssimo isso. Porque você vê tudo passo a passo, você escuta o barulho, você entende como a coxão funciona. Galera, é assim que funciona, cara. Eu vou dar uns exemplos. Inclusive, vou dar uns exemplos para vocês. Massa pra caramba. Eu tenho uns alunos que estão evoluindo a uma velocidade supersônica. Eu queria enumerar um bocado, mas tem gente que não quer se expor, que eu conheço. Inclusive, está aqui um deles, que é um grande amigo meu, que eu adoro ele. Aí eu peguei aleatoriamente e nem avisei, inclusive. Um é o Fábio Venturelli, que é uma figuraça, mora em Fortaleza, tem 49 anos. E o cara, de um dia para o outro, ele dizia assim, cara, ele era o cara das agências de turismo. Aí as coisas mudaram na vida dele, aquelas coisas. Você vê, a vida muda. Aí ele fez o quê? Ele decidiu dar uma reviravolta por cima. E aí ali ele fez o quê? Se mudou junto com a esposa, com a mulher dele, foi para Fortaleza. Eles vão construir uma pousada num lugar incrível e vão montar um restaurante. Aí o cara dizia assim, por que eu vou botar o restaurante na mão de alguém? Aí o cara começou, para garimpar, procurar, não sei o quê. E aí aquela coisa, é feeling, é energia, é curtição, é massa, é legal. Porra, me identifiquei com o cara, me identifiquei com a comida. Ih, mano, o cara vindo ao meu aluno. Aí eu vou dizer para vocês uma coisa. E um dia eu vou tentar achar todas as fotos que eles me enviaram nos primeiros pratos. E um dia, no final do curso, eu fazia um antes e depois. É que nem quando você pega o seu cachorro que está há seis meses sem cortar o cabelo, os pelos. Aí depois você fica lá, sei lá onde, no veterinário, para dar uma garibada nele. E volta assim, tudo encomendido, bonitinho. É a mesma coisa. Rapaz, eu vi coisas assim. Mas eu vi coisas em 30 dias. Em 30 dias, galera. Cara, em 30 dias a galera me mudou os pratos assim. Porque eu digo, caramba, sabe por quê? Passo a passo. Técnica aplicada. Passo a passo aplicado a técnica. Não tem erro. Não tem erro. O Fábio é hoje um cara que cozinha tranquilamente. Imagine ele quando terminar o curso. E imagina ele daqui a seis meses, quando ele já pegou o macete todo do curso e vai bombar aquilo. E vai fazer, vai preparar, vai preparar. E não é só ele. Eu tenho uma aluna, ela é auxiliar de cozinha na Itália, num restaurante, no Lago Maggiore. Se chama Cristina Dantas, é uma brasileira. Ela foi para lá e ela começou a frequentar o curso. Rapazes, você não tem noção. Entre no Instagram dela para ver o que é a evolução dela nos pratos. É uma coisa assim, assustadora. Assustadora. Eu não vou nem falar, porque assim, as coisas falam por si. Acesse. E pronto. Aí vou dar mais um exemplo. Tem um cara que eu gosto muito. Ele é muito reservado. Ele vai ficar muito puto quando eu falar isso para falar o nome dele. O Emerson Florentino Dantas. Dantas. Ele, assim, ele fez um curso. Eu não vou dizer que curso que ele fez. Porque acho que a gente faz o pecado. Fala o pecado, mas não dá para falar o pecador. Porque eu não estou aqui para queimar o filme de ninguém. Mas ele fez um curso. Curso profissionalizante. Cursou. A faculdade é boa, viu? Não é pouca coisa não. Aí eu tenho os áudios dizendo assim, chefe, você sabe que eu não sabia nem como é que se tratava o salmão. Você sabe que todos os ingredientes que você tem no seu curso, eu não fazia nem ideia que existia. O Emerson, outro dia, ontem, me disse isso. Ontem. Me disse, não, ontem não, hoje. Porque hoje saiu um desafio novo. Já porque os meus alunos não fazem as coisas a Deus dará. Ah, tem um desafio. Claro. Você pode ou não pode. Ou pode ou não. Se você quer ou não quer, ali é não. Se você quer, participa. É como se fossem provas. E são provas progressivas. Eles começaram com duas provas para cada módulo. Aí o segundo módulo, eu deixei de novo duas provas. Agora o terceiro módulo, já vamos começar com três provas. São três desafios, são três pratos. Na próxima já vem quatro. Na outra já vem cinco. Por quê? Por quê eu quero ver eles cozinhar? Cozinhar de verdade. Eu quero ver os pratos deles para valer. Eu vou dizer para vocês uma coisa. Vocês querem ver prato bom, bonito? Entrem nos meus stories no Instagram. Para vocês verem o que essa galera está fazendo com comida. A galera é um mês e meio. Uma coisa assim. Então, assim, é realmente bonito de ver. Realmente é prazeroso ver isso. Porque pensa uma coisa aqui. Pensa o maior orgulho que um cara tem. Porra, aí eu vejo os caras crescendo, evoluindo. Menino, hoje de manhã, cara. Ontem já eu vi um bocado de prato, não sei o que. Não, para aí, cara. Eu preciso fazer alguma comida boa para mim. Aí eu quis até judiar deles, cara. Porque eu fiz um prato que eu digo, agora eu vou deixar eles assim, né? Babando. Aí hoje de manhã eu me acordo e começo a bombar um espaguete e um pomodoro. Coisa mais linda. De uma aluna minha. Uma coisa mais linda. Aí vejo outro cara postando outra coisa. Eu digo, eu vou ter que comer um espaguete e um pomodoro. Eu peguei um pene, fiz um pene. Aí eu judiei ainda deles. Que ainda batei aquelas imagens em slow motion, aquelas coisas todas. Cara, porque vocês ficam com vontade. E eu digo para vocês que estão me seguindo. Entrem depois da live no meu Instagram e vejam os stories. E vejam os pratos que essa galera está postando. Eles postam e eu reposto. Vejam os pratos que esses meninos estão fazendo. Que menino? O menino não tem nada. Porque o Emerson tem 56 anos, galera. 56 ou 59. O cara é macaco velho. O cara decidiu curtir. Galera, ele está cozinhando muito. Muito. Eu posso elencar o Alan que está aqui. O Credidio que está aqui. Adriana que está aqui. Aqui, olha. Meninos. Eu, assim, o Hector que está aqui. Eu posso elencar 20 que estão aqui. Que arrasam nos fogões. Sabe por quê? Porque tem uma técnica foda. É o passo a passo da técnica correta para cada prato. Para cada proteína. Para cada vegetal. Para cada ingrediente. Ingrediente. Então, pense. Pense mesmo como é possível isso acontecer. Independente de fronteiras, línguas, idade, sexo. Não existe. Não existe. Entra e começa que você vai se dar bem. Tem um chefe. O chefe disso. Ele começou. Ele trabalhava em bife. Então, o conhecimento dele era outro. Era direcionado para buffet. É outro planeta. O cara começou a fazer parte da minha turma. O cara fazia 30 dias. Um pouco menos de 30 dias que ele estava trabalhando. Estava desenvolvendo as receitas. Não sei o quê. Não sei o que mais. Você sabe de uma coisa? Ele juntou. Fez três cardápios para o dia dos namorados. Os três cardápios, ele vendeu em 10 dias, 40 cardápios. O cara estava há 70 dias, não, 70, 90 dias, sem faturar um centavo e só gastar. Aluguel atrasado e não sei o quê. Rapaz, ele não só fez um jantar e um almoço de namorados incríveis, de dia dos namorados, como ele também, todo o povo que adquiriu o menu completo, ele quis começar a pedir coisa. Então, ele já está trabalhando como personal chef delivery. Porque a coisa anda, o trem anda, cara. Se você fica ali olhando com a toca na cabeça, o trem passando na sua frente, pronto. Você vai ficar ali sentado, olhando o resto da vida. Aí tem gente que me enxerga. Porque você quer ir contra as instituições. Eu não estou indo contra ninguém. Eu estou ensinando o que eu sei e eu sei que o ensino é muito bem feito. Eu não vou contra ninguém. O que sou eu para encontrar uma instituição, um faculino, um universitário? Eu não sou ninguém. Eu sou um chefe de cozinha, cara. Eu sou um cozinheiro. Porque chefe de cozinha é um título que se dá quando a pessoa começa a chefiar o próprio negócio. Eu sou cozinheiro. Eu sou da raça do cozinheiro que sai dentro da cozinha, do meu restaurante. E mudo até aqui para atender o cliente. Cheio de sujeira, que eu trabalho. Eu adoro trabalhar. Essa frescura, o cara sai todo engomadinho. No domingo, às quatro da tarde, de dentro de uma cozinha. Significa que o cara não botou um dedo na panela, cara. Quem me conhece sabe disso. Aqui tem um bocado de chique, era meu cliente em restaurante. Então, o que acontece? É que nem ali, olha o chefe disso. Falando exatamente isso, cara. Então, vocês têm que entender. Por exemplo, assim, quer ver uma coisa? Normalmente, quando você pensa que é velho demais para gastronomia, você pensa o quê? Você pensa assim. Oxe, eu não vou me inscrever num curso presencial. Só que eu vou ser motivo de cara de chacota. Você imagina, chega lá o cara, chama o cara de velho tarado, de velho chato, de lento. O que o velho quer aqui dentro? Porque é assim, né? Porque a molecada é foda, não perdoa. Aí, o cara vai morgar, vai recuar. Agora pensa. O cara está em casa. O cara gosta de beber o vinho dele. Ou gosta de beber o uísque dele. O cara senta no sofá, bota lá o notebook dele, liga, assiste a aula inteira. O cara diz assim, meu irmão, eu vou jantar isso. Aí chama a mulher dele e diz assim, cara, vamos preparar uma coisa incrível. Porque eu sei que tem os ingredientes em casa. Aqui tem mais uma coisa. Comida mediterrânea é um lema incrível. Menos é mais. E essa é uma bandeira que eu carrego junto comigo há 30 anos. Menos é mais. 75%, 80% das minhas receitas tem entre 4 e 6 ingredientes. E só. Com esses 4 a 6 ingredientes, você faz milagres. Mas, galera, não é brincadeira. Você faz milagres. E ainda, com o passo a passo correto, além de fazer milagres, você faz uma apresentação incrível. Galera, com um prato de massas fruto do mar e um pouco de molho de tomate. É simplégimo, simplégimo. Se vocês olham o meu Instagram, vocês vão olhar, deve ter o quê? 1.500 fotos. Sei lá quantas de prato de comida. Porra, é tudo assim. Um, dois, três, quatro ingredientes. E a comida mediterrânea é essa. É simples. A comida, a culinária mediterrânea é rápida. É prática. É gostosa. É cheirosa. É suculenta. É bonita de se ver. É colorida. Isso é o bicho que a gente quer. Então, o que é que acontece? Aí você pensa assim, ah, mas eu sou, pô, eu moro nos Estados Unidos. Ah, eu vou, ah, pô, mas imagina. Aqui nos Estados Unidos eu também tenho uns mega chefes de cozinha como personal chef. Quem disse isso? Cara bom, trabalha no planeta a terra toda. Não precisa, cara, uma boa massa. Se vocês sabem fazer um ótimo espaguete ao pomodoro, ele é o prato mais consumido no planeta. Vocês sabiam disso? Junto com a pizza marguerita, é o prato mais consumido no planeta. Deve ter um bom motivo, né? O espaguete de fruto do Maranhão que entra nos primeiros quatro. Isso entra na internet e vê, cara. É muito doido isso, cara. Porque é assim, agrada gregos e troianos e quem sabe o que mais. É fantástico isso. É fantástico. É uma coisa maravilhosa de se conviver. A gastronomia é incrível de se conviver. A culinária mediterrânea, cara, é fantástica. É porque você entra na cozinha 20 minutos depois e você está sentado na mesa comendo, cara. Você já pensou numa coisa dessa? Aí que o negócio da China é esse. Qual é o jeito errado, por exemplo, de enfrentar esses medos para se tornar um personal chefe? Porque o cara tem medo porque está no exterior, que não sei o que, tem medo da concorrência. Porque ele acha que o cara, porque fez um curso em inglês, o cara virou um foda da parada. Aí o cara, o cara, pô, tem 55 anos, 60 anos, 55 anos, o cara já, pô, eu vou fazer curso ou não, cara, curso ou não. Sabe por que é isso? Porque o cara, tipo assim, o cara não tem mais capacidade para voltar a estudar. É o que ele acha, né? Aí ele pensa assim, porra, vou eu de novo estudar? Aí o cara começa assim, o cara estudou sempre presencial. Aí o cara pensa, hum, curso online, deve ser uma treta do cão. O cara está querendo me tomar o dinheiro. Aí é outra coisa que o cara pensa, de cara. Outra coisa que o cara pensa. Aí o cara pensa, outro pensa assim. Porque, aliás, aquele negócio de pensamento de velho, com todo respeito para todo mundo, mas quem não se intera hoje no mundo online é um velho. Eu sou um velho, mas sou um velho que pelo menos o cara pensa que é um cara menos velho. Agora, tem gente que está meio assim, com os paraolhos, entendeu? Aí é que nem o cara que está morando no exterior. Aí o cara fica lá com medo da concorrência, porque o cara estudou um curso em inglês. Porra, é que tem um inglês diferente para o português? Nada. Ou seja, então cada um fantasia as coisas, sabe por quê? Porque tem medo de encarar a realidade. O cara tem medo de entrar nessa e realmente aprender. Só que o cara tem medo de pensar que o cara vai ficar na frente de uma tela de computador. Se eu contar para vocês que quando eu decidi mudar o meu nicho e eu começar a querer ensinar para vocês a repassar todos os meus conhecimentos, macetes, atalhos e receitas e fichas técnicas, o cara me diz assim, meu irmão, você vai ter que começar a fazer reunião pelo Zoom. Cara, eu olhei para o cara e disse, que porra de Zoom é esse, cara? Eu conheço Zoom, o que é Zoom? O cara olhou para mim, meu irmão, tu mora onde? Eu digo, gente, mora no Brasil, viu? O Zoom é hoje um canal de comunicação onde se faz reuniões online perfeito para se reunir. Eu digo, é lindo. Aí eu comecei a entender um pouco como é que funciona o mundo online. Aí eu comecei a entender realmente como isso é massa, cara. Como isso é moderno, cara. É rápido, é ágil. Então a gente cozinha e a gente ensina com esse método rápido e ágil. E outro dia eu tive uma discussão com uma pessoa que ela é fervorosamente defensora da instituição universitária. Aí eu digo assim, realmente, você pode até alcançar algo teórico que eu não sei direito o que é. Porque essas, assim, eu não frequento instituições universitárias no Brasil. Eu já fiz a minha faculdade há muito tempo, estou até aqui de faculdade. Mas eu perguntei para ele assim, vem cá, me diz uma coisa. Vocês em seis meses, não, em seis, não, em três meses, quatro meses, quantas receitas você aprende a cozinhar? Ah, não, porque não sei, porque sabe como é que é. Porque não é só receita, cara. É toda a história. Não, me diga. Em quatro meses. Primeiro, quantas mensalidades você pagou? De mil reais, mil duzentos reais, porque quanto é que custa a sua faculdade? Quatro. Pronto. Então você já despejou cinco me conto, em quatro meses. Quantas receitas você aprendeu? Ah, nenhuma? Pronto. Aí me diga uma coisa, você vai faturar alguma coisa se alguém lhe contrata para fazer algum serviço? Ou como fazer o financeiro? Porque é o cara que é inteligente, vai contratar um financeiro, não vai contratar um cozinheiro para fazer o financeiro do restaurante. Então o cara quer saber, ó, fichas técnicas, modo de preparo, técnicas, passo a passo, instruir os meus funcionários. E você consegue? Nada. Consegue nada. Os meus alunos, em seis meses, em quatro, seis meses, ele está na casa dos outros, cozinhando, bombando e faturando. Porque é imediatismo. A vida é essa. A vida não é mais aquela coisa assim, aquela coisa nostálgica, aquela coisa linda. A gente não tem tempo para mais nada, cara. Porque ou você anda ou você fica morrendo no ponto. Então a gente tem que pensar desse jeito, cara. Assim que as coisas funcionam. Então, isso é que anda. Aí eu vou dizer para você, qual é o jeito certo de você conseguir superar essas dúvidas? Então eu lhe digo, você tem um professor 24 horas por dia no seu computador. Está ali, olhando para você. É você. É só entrar e chamar ele. Pronto. Clica na aula tal. Que, inclusive, eu sempre digo uma coisa. Quando você compra um curso desse, compre ele e faça passo a passo do início do primeiro módulo, com todos os teóricos, até a primeira receita, até a última receita na sequência. Porque tudo, tudo isso tem conteúdo. Você aprende, aos poucos, técnicas que depois vai desenvolver até o final da última receita. Então tudo tem lógica. Então não adianta você pegar o curso e começar assim. Ah, tá, mas eu estou com preguiça de ver as aulas teóricas. Eu vou começar a ver não sei aonde. Eu vou já na aula da prática. Aí é pronto. Aí você tem um salmão, para fazer um salmão selado. Aí você não assistiu a aula teórica, você vai pegar esse salmão e vai enfiar na cabeça, que é mais fácil do que botar dentro da panela. Ou você vai fazer uma coisa errada, ou vai conduzir um passo a passo errado, aí a porcaria queima, aí você já fica com raiva de mim, com raiva de você mesmo. É engraçadíssimo, cara. É engraçadíssimo. Então, você tem que rever os próprios conceitos. O fato de você ter um professor particular para você, porque é o seu professor, cara. É o seu professor. O fato de você ter um professor só para você já é o máximo, cara. Porque em faculdade nenhuma do planeta, você vai ter um professor, cara. Você quer ter um professor particular, você não vai ter que me ligar e me dizer assim, ó, chefe, bora me dar aula, 2 horas por dia, pelos próximos 3 meses. Aí sabe quanto que eu vou te cobrar? Uma carreta de dinheiro. Agora não, você tem ele aqui. Porque é isso. Porque é online. Porque eu gravo. Porque eu consigo dividir com todos vocês o custo do meu curso. Então eu consigo fazer aquele preço ridículo. E não sou eu. Um bocado de gente faz isso. Porque é agora, é assim que funciona. Não é à toa que eu sempre digo assim, a hora é agora. Eu adoro isso. Adoro esse imediatismo. Eu adoro, sabe de uma coisa? Eu adoro auxiliar, dar auxílio aos meus alunos. Cara, eu fico, eu tenho um problema de insônia. Eu sou meio doido nisso, cara. Eu não consigo dormir muito. Rapaz, tem coisa melhor. Uma e meia da manhã, ninguém está mais acordado. Ninguém mais te dá uma mensagem, liga, pede, pergunta, faz, acontece. Então eu posso olhar tudo e começar a dar atenção específica para cada aluno. Posso responder cada e-mail. Posso fazer tudo o que eu quero fazer especificadamente. É o máximo isso. Porque cada aluno vai receber a resposta personalizada. Mas eu publico no grupo da galera. Porque a minha resposta que eu dou para o fulano pode estar jogando o Betrano, o Ciclano e sei lá o que mais. Então é uma coisa que funciona, cara. Funciona demais. E ela é uma dinâmica incrível. Eu adoro dinamismo, cara. Eu não consigo... Eu, para mim, o dia devia ter 36 horas, cara. Eu sou da teoria que o dia deveria, primeiro de mim, reinventar o planeta, reinventar os horários. 36 horas seria bom. Seria perfeito. Porque a gente produziria mais, descansaria mais, se divertiria mais. Poderia beber mais vinho com os amigos. Poderia sair mais. Poderia se divertir mais. Poderia trabalhar mais, produzir mais, para poder fazer isso muito mais. Ou seja, mais é mais. Menos é menos. Ou seja, a gente tem que curtir esse lema. Mas também o lema, menos é mais, é sensacional. Então você tem que proceder dessa forma que é assim, comprometimento com o que você faz. Você adquire um curso. O fato que esse curso dura três meses ou doze semanas, que seja, você tem que se comprometer. Não é comigo, não, cara. Porque eu vou lhe dar o certificado de participação do curso. Mas se você não se compromete, eu não vou lhe dar a certificação de apto a cozinhar, a cozinhar na Mediterrânea. Então ela cabe a você, tranquilamente. Se você quer pegar aquilo e sentar ali e esperar. Porque você, de repente, também não tem o menor interesse profissional. Você só quer ter um leque mais de conhecimento. Você pode fazer o que quiser. Mas se você quer tirar lucro disso, cara, você tem que estudar. Você tem que participar dos desafios. Porque desafio é prova. A prova final são dez pratos para entregar em uma semana. E não é um pratinho, um espaguete de pomodoro, a salada mista ou a brusqueta de tomate. É nada. É desafio de verdade. É para a pessoa pensar assim, menino, agora eu vou ter que me esforçar. Por quê? Porque eu estou botando os meus alunos no papel de estar na residência de um cara que pediu dez pratos diferentes para dez pessoas diferentes. E o cara tem que saber como fazer os seis, dez pratos diferentes. E ainda, graças a Deus, eu não estou pedindo para entregar a eles tudo na mesma hora. Ou seja, eu vi as dez fotografias. A fotografia com os dez pratos prontos na hora. Eles têm até ainda a chance de poder entregar dois um dia, um outro dia. Então, assim, ó. Pense. Pense nisso. E é o seguinte. Fiquem no ar. Porque depois eu vou explicar para vocês um bocado de pergunta que vocês estão fazendo. Eu sempre reservo dez minutos para isso. Então, fiquem no ar que eu depois chego lá. Faltam dois minutinhos para terminar a minha live. Porque agora eu vou descrever para vocês um pequeno passo a passo. Para que possa começar de imediato a entrar no mundo de personal chef. O primeiro passo, que é importantíssimo, é que depois de você ter adquirido o curso, comece a seguir o passo a passo das técnicas. E os procedimentos para manipulação, higienização, conservação e armazenamento dos alimentos. O segundo passo é muito fácil. Siga o passo a passo de todas as receitas de cada módulo, sem quebrar a sequência delas. Aí o terceiro passo, que é uma coisa super prazerosa, é treinar a execução de cada uma delas, de cada receita, ao menos duas ou três vezes, ao longo do curso, para você poder assimilar as técnicas de preparo. Isso é imprescindível. Porque se você faz uma vez uma coisa, a segunda já é melhor, mas a terça já fica perfeita. E o quarto passo, sabe qual é? Adquirir a confiança e a tranquilidade necessária para, enfim, elaborar um cardápio compatível com as suas exigências e com as exigências do mercado onde você irá trabalhar. Ou seja, com a clientela que você irá satisfazer. Então, assim, eu encerrei hoje o assunto da live, que eu achei ótimo, porque tem muita gente que cria um bocado de tabu nessa cabeça, quando a gente, na verdade, tem que tirar os tabus e abrir as portas e ir pra frente, em vez de ir pra trás. A gente, né, Camarão, a gente nasceu gente pra ir pra frente. Então, agora eu vou responder pra vocês. Helena, que ela é uma amiga minha, né? Tudo bem, Helena? Fui lá na Bioma, não achei. Depois falo no privado. Beleza, fala comigo que eu te passo o link. Mas, assim, na minha bio tem um link onde você acessa, faz um passo a passo. Porque aí você participa de três workshops. Aí, nessa três workshops, depois, para daqui a uns dias, abrir as vendas. Então, você vai seguir o passo a passo, Helena. Então, assim, olha, olha. Você é feliz? Está vendo? Faz um mês e meio que ele está fazendo o curso comigo. Fechei para esse domingo. Um almoço pra oito pessoas. O Alan é o outro, cara. O Alan está... Eu acho que ele está fazendo fila na casa dele pra ele preparar comida pros outros, cara. Porque ele está abastecendo o prédio inteiro onde ele mora. Porque os bichos estão todos enlouquecidos com a comida que ele possa. Eles querem comer. O Alan tem um coração que é do tamanho de uma caminhonete. Ele vai lá distribuindo comida pra todo mundo. E faz o povo todo feliz. Então, assim... Débora, você adora desafio. Não tem a menor dúvida. Porque é meia-noite e você está aqui olhando pra minha cara, né? Agora já é uma da manhã. Porque ela mora em Portugal, pra quem não sabe. Então, assim, ó. Tem... Eu adoro os elogios de vocês. Vocês são massa, cara. Vocês são muito legais. Nós estamos no planeta de plantão na madrugada. É, galera. Vocês gostam da minha cara, né? Só porque eu atendo vocês às quatro e meia da manhã, né, cara? Eu não durmo. Não é problema. Você tem que dar graça a Deus que eu atendo vocês todos, passo a passo. Sempre. Sempre, sempre, sempre. Eu acho o máximo isso. Eu adoro, porque eu gosto de ver os meus alunos felizes, satisfeitos. Satisfeitos mesmo. Isso, pra mim, é gratificante demais. Realmente é gratificante. Então, é assim que as coisas têm que funcionar, cara. Eu ficaria muito puto se um cara... Aí eu peço uma pergunta pro cara, o cara não me responde. Aí eu faço o quê? Aí eu tô ali, com a faca na mão, com o bracinho na mão, digo ao chefe. Pelo amor de Deus, me dão ajuda, cara. Eu tenho dias que, realmente, posso até demorar 12 horas pra responder. Mas eu vou ter os meus bons motivos pra isso. Porque se eu não respondo, é porque eu vou ter um motivo muito válido. Mas depois eu chego lá e respondo. Então, vocês têm que entender. É assim que funciona. É dinamismo. Dinamismo. Não é só a rapidez com a qual você adquire um curso, a rapidez com a qual você comecei... Não, a rapidez tem que seguir ambos os lados. Eu tenho que entregar pra vocês algo realmente eficaz. Algo que deixe você feliz. Que você enche os olhos. Cada vez que você prepara um prato, você vai pensar... Menina, aquele italiano é bom, viu? É que é assim que funciona, cara. Senão, não estaria eu fazendo comida pra vocês, não. Não estaria eu ensinando vocês a cozinhar, cara. Então, galera, é o seguinte. Só o... É hora de desligar. Então, eu vou assim... Valeu, Orlando! Esse é um cara que adoro. Esse é um cara que cozinha muito. Um cara que me gosta muito. Um cara baita de um cliente. Que virou amigo, porque tem essa coisa, né? Quando você começa a frequentar os seus clientes ou na residência deles, ou eles frequentam peças de livre, ele quer dizer... Vira amigo. É uma amizade que depois você carrega pelos próximos anos. Orlando, por exemplo, conhece sete anos. Ele conhece a minha comida há sete anos. E ele sempre diz que a minha comida é maravilhosa. Eu tenho minhas dúvidas que ele gosta de puxar o meu saco, mas tudo bem, né, cara? Bom, brincadeiras à parte, galera. Eu vou largar. Eu vou zarpar. Adorei, galera. Adorei, adorei, adorei. E, ó, estamos juntos. Estou esperando vocês. Porque a hora é agora. Falou, galera!